Bem-vindos ao podcast Like Us Training. Eu sou Edward Ross, como sempre, acompanhado aqui do Elegantíssimo, né? Muito obrigado, meu querido. D.A. Tô aqui. D.A. Ron Burgundy hoje tá, né? No melhor estilo aí, com esse bigode ainda. Ficou no jeito. Hoje com um episódio especialíssimo pra chegar e ajudar aqueles de vocês que estão com um problema de ser bonzinho demais, né, D.A.? O que você tem a dizer contra isso aí? Cara, vou te falar um bagulho. Vamos partir de uma premissa. Primeiro de tudo, um salve para todos vocês aí das principais plataformas. Galera do YouTube também assistindo as imagens. Essa aqui é a Aula Lush, né? O podcast Like Us Training. Cinco estrelas. A gente vai falar sobre o tal da síndrome do nice guy, do bonzinho. Eu acho que a primeira situação que a gente tem que levar aqui pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinta é... Há uma máxima, meu querido Edward, que muita gente carrega. Muitas pessoas que têm um bom coração, que querem semear as coisas positivas da vida. E há uma máxima, seja pro trabalho, seja pra relacionamentos, de que bonzinho só se fode... O bonzinho termina por último, a gente tem inglês. Quando não acontece aquilo que a pessoa tá afim que aconteça. É o retardatário. Então eu acho que o primeiro de tudo é a gente mostrar pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinta, que esse tipo de máxima que você colocou muito tempo na sua mente, te fez ficar pra trás. Te fez ser a pessoa que você não queria ser agora. Mas aí, peraí, nossa, o D.A. tá falando que eu deveria ser malvado, eu deveria pisar nas pessoas, eu deveria fazer isso. Não, mas entender que há um certo limite pra ser o nice guy, pra ser o cara bonzinho. Sim, D.A., tem um gap legal ali. É difícil realmente, pra todo mundo que tá ouvindo, pra quem tá ali, melhorando com a mulherada, melhorando socialmente no trabalho, pra realmente se encontrar, entender mais de si, saber quem você é. Ah, parece filosófico, o Edward tá aqui meio riponga, falando não, autoconhecimento. Mas sabe, D.A., a gente tava falando muito sobre valor social, a gente tá sempre trazendo valor social aqui, e como é importante você ser um cara bondoso, generoso, um cara que ajuda as pessoas, e um cara que tá sempre ali, dando sem querer em retribuição, né, dando sem esperar o retorno. E a ideia disso aí é sempre que a gente colocou lá, né, que nota 6, toma cuidado, pra você não ser aquele cara baba-ovo mesmo, ou puxa-saco. Que eu acho que a gente entra um pouquinho nessa coisa do síndrome do bonzinho, o cara bonzinho, o cara que se ferra em todo relacionamento, o cara que vive fazendo coisa legal pra aquela gata porque ele tá afim dela, o cara que vive fazendo coisa legal pra todo mundo, mas é sempre deixado pra trás, né, é o famoso nice guy. E eu acho que tem essa dificuldade mesmo da galera sacar. Então, peraí, ou eu vou ser bonzinho, ou eu vou ser um cara malvado que pisa nos outros que nem você falou. Ou, peraí, o D.A. e o Edward estão explicando que o jeito é ser mais ou menos no meio. Não, na verdade não é nenhum dos três, você tem que ser quem você é. A sua personalidade, ela tem que aflorar, só que você tem que ter algumas normas de conduta e entender por que eu tô sendo bonzinho aqui. Eu tô sendo bonzinho porque eu tô esperando uma retribuição? Eu tô sendo bonzinho porque eu acho que aquela gata vai falar sim pro encontro, vai dar o telefone? Eu tô sendo bonzinho porque, sei lá, aquela amiga que eu tanto tô querendo transar com ela, aí ela precisa da casa dela que seja pintada, então eu vou lá, me ofereço pra pintar a casa? Porque lá no fundo eu tô esperando que ela vá arrancar as calcinhas pra mim. E isso aí é aonde o bonzinho se ferra, é aonde a gente ouve aquele monte de fala, né, D.A. Ah, é a última vez que eu vou fazer isso pra uma mulher. Ah, fazer favor pra mulher é pra quê? Então tá deixando nítido. Inclui o trabalho também, tá? Inclui a maluta. Inclui o trabalho, fica fazendo favor, né? Ah, pô, eu fiquei fazendo hora extra, tudo mais, esperava que o meu chefe ou minha chefa fosse retribuir. Me promover. Promover, ou me dar um bônus, não sei o quê. Porque estenda isso também pro campo do trabalho, porque muita gente nos ouve e não necessariamente ele tá querendo melhorar o relacionamento dele com mulheres, mas ele quer melhorar a si próprio. No trabalho, eu acho que é a mesma, né, a dinâmica é a mesma. É basicamente você ser um cara que entende o que você quer, que vai atrás do que você quer. E a gente tem aí uma lista, né, de condutas, uma lista de dicas aí pra você, pra conseguir ajustar isso aí. Mas indo atrás do que quer, colocar linhas aonde vai entender o que é aceitável e o que não é aceitável pra você. É importantíssimo, porque na hora que você faz isso com uma mina, uou, ela respeita. Na hora. Você faz isso com o teu chefe, uou, respeito na hora. E na hora de chegar a promoção, o bônus, com certeza o chefe vai lembrar daquele cara que não tá envergando por qualquer coisa. Que não tá envergando, querendo atenção, que não é aquele cara que é o famoso capacho mesmo, né, D.A.? Com toda certeza. Porque no trabalho, você se voluntariar pra fazer muito trabalho. Não, deixa que eu faça o chá comigo, isso é muito bom. Você tá sendo proativo, você tá fazendo bastante coisa. Agora, se você tá esperando alguma coisa com isso, você começa a contaminar. E a gente vai falar exatamente desses elementos que contamina, cara, tua alma, contamina tudo. E por isso que a mulherada não quer saber de você. Por isso que aqueles outros lá recebem promoção e você não. Ou o bônus que nem você falou, né? Com certeza. Convido vocês, ouvintes e ouvintas aí das principais plataformas, Deezer, Google Podcast, iTunes, Spotify, YouTube também, que tem imagens. Convido vocês, vamos refletir se você é ou não um cara bonzinho, uma pessoa boazinha e tudo mais. Tentem responder consigo mesmos essas perguntas que eu vou fazer, pra gente já dar o pontapé inicial nesse podcast Aula Lush, que é muito sensacional, porque algumas situações a pessoa pode se identificar. Por exemplo, façam perguntas como, você evita conflitos e tenta agradar os outros a todo custo? A aprovação dos outros faz você se sentir melhor, uma pessoa melhor? Vamos discutir todos. Você está tentando convencer mulheres de que é um cara legal e diferente dos outros, né? Que é aquela de ficar dando carona pro aeroporto, pintar a casa dela, faz a mudança pra ela, tudo, né? Então, tem todas essas perguntas que você deve se fazer. E se a resposta foi sim para todas, lamento te dizer que você sim é o tal do cara bonzinho. Lamento em partes porque dá pra ser corrigido. E, de novo, nada tem a ver com bondade, tá? Com você ser genuíno. Com altruísmo. Com altruísmo, que a gente falou em episódios passados. Tem a ver com você estar bem consigo próprio. E aí, sim, você conseguir os seus objetivos. Mesmo que alguém venha e pise em você, não faça aquilo que você está afim que se realizasse, né? E tudo mais. Mas o importante é que você detecte essas situações pra que você não caia na tal síndrome do cara legal. Isso aí. Que é o que te atrasa, né? Essa que você falou é o característico. A gente até citou quando a gente fez o episódio sobre não ser cara legal. Lá atrás, estamos fazendo agora com a qualidade, né? E é o contrato. É o tal do contrato silencioso. Porque é aquele cara legal que faz favores pro chefe, que faz favores pra aquela gata, que faz favores pra amigos, ou que é basicamente um capacho. Não, eu vou ser legal e vou fazer coisas. Vou me esforçar por essas pessoas, porque essas pessoas vão reconhecer isso. Essas pessoas vão retribuir isso. Essas pessoas vão gostar de mim mais, porque eu tô fazendo esses favores. Aí, o que você tá fazendo? Você tá criando um contrato silencioso. Porque aquela gata, você não tá chegando e falando, tá, tudo bem. Eu vou te levar pro aeroporto, mas você sabe que isso significa que agora a gente é mais pá. Você não chega e fala isso. Você simplesmente faz o favor e espera que ela entenda que você tá fazendo esse favor, mas você tá querendo ali alguma coisa dela. Ou o chefe, você tá de olho no bônus no fim do ano e o chefe tá pedindo pra você fazer coisa. Você se voluntariar e ser um cara que tá sempre ali disposto a ajudar, é muito bom. Só que um cara que tá secretamente com o olho ali, sabe, fritando peixe e olhando gato. Porque fica a impressão de que a gente tá condenando pessoas que estão buscando uma promoção, que estão buscando bônus, ou que estão buscando aquele beijo, ou aquela buceta, ou aquele pau. Não importa. Parece que a gente tá querendo cercear a questão. E não é isso, tá, galera? É óbvio que tem a terceira intenção, tem a quarta, tem a quinta. Só que você não pode atrelar a boa ação à retribuição, né? Mais do que isso. E não pode ser o principal objetivo da sua vida. Essa é a grande ideia. Você não só não atrela, como você não coloca num patamar, num pedestal, ao qual você não vai conseguir fazer com que o seu objetivo seja realizado. Você só vai ficar ali sempre sendo o cara de lado, ou o cara que tá próximo ali, né? Vamos lembrar sempre do gato. Aquele cara que tá sempre no canto, olha eu aqui. Vamos lembrar do gato, né? Com fio, né? Então a bola do fio, você tá sempre puxando, você tá sempre próximo da situação. Mas não tá conseguindo alcançar nunca a bola. E é porque, provavelmente, você tá se escanteando e não tá percebendo. É uma estratégia perdedora. A gente acaba fazendo isso com nós mesmos. Muitas vezes sem perceber. Porque criação, a nossa infância, cara. A gente já falou aqui que a gente é criado com algumas máximas. Tipo nossa avó, nossos professores, nossa mãe, nosso pai. Falam pra gente. Colegas. Colegas. É, um pouco menos os colegas no colégio. Mas, tipo, pô, se você quer que alguém goste de você, seja legal com ela. E isso é verdade. Só que, o que acontece quando você fala isso pra uma criança? Ela fala, tá, então se eu gosto muito, muito daquela mina, eu vou ser muito, muito legal com ela. Aí você começa a pisar na bola. Você começa a dar aquelas bolas fora que é o quê? Você começa a telegrafar muito o seu interesse. Não ter aquela coisa de homem assertivo, homem que respeita, homem que vai atrás do que quer. Fica ali fazendo favores, né? Fica ali sempre comendo pelas beiradas, jogando ali, pá. Não sendo direto. Nunca coloca a mina numa situação de entender que ele tá afim dela. E sempre fica ali. E às vezes, mano, é igual zona da amizade. Anos podem se passar com você. E não é só com uma mina, né? Quantos caras não são assim desde o colégio e vão ali até a década de 50, 60, ainda achando que... Pô, eu tô afim daquela mina. O que eu vou fazer? Buquê de flores e caixa de bombom pra ela. Aí, tipo, vai... Pô, mulher adora flor e bombom. É legal. Mas você fazer isso aí pra pegar a atenção dela pra ela ir no encontro com você, estratégia perdedora é um tiro no pé. Você coloca ela numa situação desconfortável. Ela numa situação quase de, sei lá, de quem tá usando, né? Porque aí a gente entra nessa, mas ela não tá usando. Você tá colocando ela nessa situação e tá também embarcando nessa estratégia que é perdedora, no fim das contas. O que basicamente você tá falando é para recuperar o poder pessoal e a masculinidade. É uma grande essa aí. É, recuperar o poder pessoal, masculinidade, entender. Você conseguir primeiro olhar no espelho e saber o que você quer. E depois você conseguir comunicar isso pro mundo. Aí não é, ah, eu gosto da Fernanda, eu gosto da Fernanda, eu gosto da Fernanda. Não. Simplesmente de você chegar e mostrar um pouco mais de intenção romântica com seus atos. Sabe? Chegar assim e falar, pô, pô, chefe, eu tô querendo aquela bonificação no fim do ano. Não que, não é uma boa chegar e falar, o que eu tenho que fazer pra ter aquela bonificação? Mas, se ele tem alguma dica pra ali chegar e cair na zona do bônus, com certeza as dicas dele vão ter algo sugestivo que vão envolver alguma coisa que seja trabalhar mais duro, investir um pouco mais de esforço em alguma coisa no seu trabalho. E, cara, esse poder pessoal e masculinidade, a gente já falou, polaridade masculina, como você ser assertivo, ser um cara que, mano, é foda a gente falar, seja macho, né, D.A.? Porque isso aí vai implicar um monte de coisa, que nem o bonzinho e malvado. Pera aí, bonzinho, então você é malvado. Então, não é nenhum nem outro, né? Você tem que ser você. Só que seja mais assertivo, né? Acho que tem uma outra questão aí que potencializa, que é a questão do tempo, né, brother? A gente tá numa época, na época digital, disseminação de ideias, de conteúdos e tudo mais. A gente pode, às vezes, ser taxado de alguma forma, da forma que a gente não é, tá? A mensagem que a gente tá passando aqui é simples, é científica, é biológica, tá? Ninguém aqui quer falar de sexualidade, cada um opta pelo que bem entende. O que a gente tá dizendo é recuperação do polo masculino, tá? É a recuperação de um caráter pessoal, de liderança, de postura, que muita gente, muitos homens e, principalmente, muita gente que procura o Like Us Training perdeu ao longo do tempo. Com certeza, a gente vira garoto, né, Déo? Perfeito. A gente fica com tanto trauma, né, brother, de infância, não sei o quê. E por mais que você pode ter sido o bad boy, né, o valentão, na época do colégio e tudo mais, todo mundo tem o seu trauma de infância, todo mundo tem o seu trauma de colégio. Apanhar no colégio, o que não apanhou, né? Ser zoado, ser alobrado. Então, acho que cada um tendo essa assertiva, né, essa percepção do que tá acontecendo com você, é poder continuar fazendo as situações de recuperação, conforme eu falei, porque tá esquisito aí. Brother, pra mim o que tá esquisito é muita gente ainda confiar em determinadas máximas, e eu volto a atacar a máxima do bonzinho só se foge, brother. O bonzinho só se foge em novelas, no maniqueísmo, no bem e no mal. Imagina, muita gente condena determinadas pessoas sem saber a real, as realidades que existem na vida das pessoas, né, brother? A realidade é que a bondade, ela, se ela não for uma representação da sua força e do seu potencial de ajudar os outros, você tá usando ela errada, você tá usando ela como um mecanismo e como uma moeda de troca. Eu acho que as pessoas, elas massificam demais essa situação do... Não, e outra, o que que é ser bonzinho? Vamos lá, eu acho que isso também é importante. Mas é exatamente isso, D.A., quando eu falei que assim, vai, se você tá fazendo bondade, simplesmente pelo seu potencial e a sua força de conseguir fazer aquela bondade, Por exemplo, alguém tá passando fome, ah, você tem lá, que seja, meu, míseros, 100 reais na conta. Pra você dar 50 centavos pro cara conseguir pegar um todinho, ou comprar um salgadinho pra alguém, sendo que você tem 100 conto, pô, não é grande coisa. Mas vamos entender que os 100 reais significa realmente o seu potencial, o poder aquisitivo de poder ajudar. Então, você ajudar, cara, sei lá, comprar uma esfirra pro mendigo, cara, não significa que você tá esperando a retribuição do mendigo, jamais. Quem vai achar que o mendigo, ó, um dia desse aí, você vai pagar uma esfirra pra mim, hein? Não, já era. Só que isso aí é uma bondade, é um altruísmo e é algo que simplesmente pegou e foi. Não é a mesma coisa que você faz com a mina. Eu vou dizer que quando você curte a mina e faz bondade pra ela e com ela, você tá sendo muito mais covarde. Porque você não tá simplesmente dando favor, dando presente, igual você dá pro mendigo e tipo, vai. Vai com Deus com isso, como uma demonstração do seu poder de ser generoso, do seu poder aquisitivo, do seu valor social. Você tá dando com a mina e esperando de canto. E aí? E agora? E agora? Quando que ela vai, né, baixar as calcinhas pra mim? E cara, isso não funciona. É uma estratégia perdedora. Então, tem que ser uma representação do seu poder. Se você tá se esforçando pra ser legal, você já tá fazendo errado. Se você tá, sei lá, colocando em ação mecanismos que não são já da sua pessoa, que não vem de dentro, você também já tá, né, fazendo merda. Você tá fazendo merda até pra pessoa que tá recebendo o favor ou a doação, enfim. Então, a gente tem que realmente só olhar pras nossas intenções. É fácil. Olha no espelho. Por que que eu tô fazendo esse favor? O que que é? Eu tô esperando alguma coisa em troca? Essas aí todo mundo sabe, né? É comum isso na nossa sociedade. Você já deu o pontapé inicial da recuperação do seu poder pessoal, tá, galera? Se você se sente o bonzinho só se foide, você acha que é o nice guy e tudo mais, como é que você recupera esse poder? Parar de fazer aqueles favores supérfluos já é uma, né? Já é o começo. O segundo, eu acho que é muito legal você ter falado sobre ser algo como ser honesto consigo próprio, tá? Encarar realidades, encarar certezas, incertezas, encarar os medos, tá? Eu acho que é muito importante você encarar seus medos, tentar vencê-lo, tentar transpassar determinadas barreiras, fraquezas, né? Com certeza. Tudo faz parte, né? Parte importante. Reconhecer, né? Reconhecer que sim, eu tenho medo, sim, eu tenho inseguranças, mas vamos aí bola pra frente apesar delas, né? O compartilhar, né, cara, sentimentos, opiniões. Acho que é super importante começar realmente a se entregar de corpo e alma. Começar realmente a se entregar como se fosse um cara bonzinho, né? Se você se diz, se sente um cara bonzinho, um nice guy, começar a compartilhar seus pensamentos, suas ideias, também vai fazer um puta de um diferencial pra reconstrução do seu caráter pessoal. Exato. E quando você fala caráter e fala, ah, construção e, cara, pra você observar aspectos da sua vida, a gente passou muito tempo lá, fim da adolescência, começo da vida adulta, fazendo vários rolês, né? Principalmente, pô, jogando videogame na casa dos brothers. E assim, eu acho que isso que você falou vai muito em linha com o quão genuíno são as amizades que você tem, quão genuíno são essas intenções que cercam os favores que você faz e toda essa bondade. Vamos lá, quando a gente era mais moleque lá, tava jogando videogame, você chega aí e eu falo simplesmente, e aí, Dea, vai lá na cozinha lá pegar um suco lá pra nós, vai. Vai, né? Você já tá dando risada porque essa aí é quando você ouve já, já... Não é nem que você vai mandar eu tomar no cu, né? Mas você vai chegar aí e dar uma zoada, falar não... Eu vou mandar você tomar no cu agora, né? Mas isso não é uma representação da nossa genuinidade, da nossa amizade. Com certeza. Porque você, sabendo... Mais do que intimidade, né, brother? Não, não é nem questão de intimidade. É uma questão de que... Ah, você sabe que você tem uma segurança de que a gente vai ser amigo, não importa o que, por exemplo. E se eu chegar e pedir um favor absurdo, você já entra assim, pô, claramente o cara tá tirando com a minha cara. Vai tomar no seu cu, pega você ou qualquer coisa assim, pega você um pra mim. E isso aí entra naquela questão da genuinidade, entra na questão do porquê que você tá. Porque se aquela mina, aquela gatinha vira pra você e fala... Ai, pega lá um suco pra mim. Se você é um cara genuíno, honesto consigo mesmo, que tem poder masculino, tem as decisões, tudo bem, você pode muito bem fazer favor pros seus amigos. Pô, pega lá um suco pra mim, tá? Vai ser dessa vez, hein, mano? Tal, não sei o quê. Às vezes você pode até achar eu meio capacho. Mas no momento que eu colocar uma linha, isso aí vai ser importante. E muito cara não entende isso. Que você falar não pra uma mina, muitas vezes é a coisa mais atraente que você pode fazer. A ruptura, eu acho que é o principal lance. A quebra de rapote. Você dá uma quebrada ali e tudo mais. Exatamente. Muitas pessoas acabam não se expressando em determinadas situações que ela tá sentindo, ela tá pensando, ela tá desejando, né, cara? Agora, não deixa as pessoas se aproximarem dela, mesmo ele sendo bondoso, né? É pra fora, é daqui pra fora, ele não é de dentro, né? Não é de coração, né? Mas é, não é. Não convida pra entrar pra sala, tá ligado? Fica só na porta, fica aí, né? Tudo mais, né? É começar a pensar. É o famoso desculpa a qualquer coisa, é o famoso sempre usando o protocolo, falar desculpa demais, falar com licença demais. Claro, é pra ser um cavalheiro. O DA e o Edward falam aqui, seja cavalheiro, peça licença, tudo mais. Mas vamos lá, ser o cara nota 6, ser o cara que pede muitas desculpas, ser o cara que tá buscando aprovação, tá muito alinhado com esse aí, com a síndrome do cara bonzinho, né? Pensar, galera, agora na palavra calibragem, porque não é também pra você ir soltando tudo por aí, sem medir determinadas consequências. Virar o honestão que nem você fala, né? Exato. Mas é você começar a pensar que alguns desejos, algumas expressões, você poderia ter falado ali naquele momento, sem ser reativo, sem ser uma pessoa negativa, não é isso. De novo, DA, entra aquela do espelho, por que que você tá fazendo o favor? Ah, agora o DA lançou uma aí, essa é muito boa. Pensou alguma coisa? Fala. Não fica pensando, ai, será que vão pensar isso, será que vão achar aquilo, será que é bobeira? E ficar com insegurança no que você tá falando. Mas isso não é uma licença pra você ser um filho da puta que tá sempre falando merda e tá sempre sendo nota 7, um cara combativo, criticando tudo e todos. Mas, cara, você pode ser muito bem um cara um pouco mais boca suja, não ter medo de falar, sabe? Alguma coisa, seja mais sexual, ou seja alguma coisa mais provocativa, ou até alguma coisa que algumas pessoas não vão gostar. Mas, pelo menos, você tá sendo um cara genuíno, autêntico e as pessoas que vão gostar de você, vão gostar do você verdadeiro, né, DA? Com toda certeza. É, abrir a boca e, sabe, não ter papas na língua. Outra, eu acho que esse episódio inteiro vai ter muito dessa do mal compreendido. Porque, cara, pensou, falou. Tem que falar. Fala-se, pensou, falou. Seja um cara legal. Sim. Então, quando você fala, às vezes você vai falar alguma coisa que zoa alguém. A gente ensina a flertar, quebrar a porta, dar uma zoeirinha. Nada de muito pesado, né, cara? Obviamente. E a gente, sempre levando uma dinâmica de ser brincalhão, de falar o que vem na telha, com certeza já vai dar mais desses passos aí pra você conseguir ser um cara mais autêntico, né, não o bonzinho que tá sempre medindo. O que será que todo mundo vai pensar se eu falar isso? De novo, você tá vivendo dentro da sua cabeça, você não convida ninguém pra dentro, você nunca se expõe, nunca se expressa, e você vive, né, um eu contra o mundo. E as mulheres, infelizmente, vão estar no mundo contra você também, né? O mundo vai estar contra você. O mundo, meu irmão. Galera, outra dica muito importante pra você desassociar-se ao estigma de nice guy e ser apenas o cara, o duh, né, como diz meu amigo Edward Ross. Tenha padrões mais elevados e não aceite comportamentos de segunda mão. Dica de mestre de gênio que está dando aula, lanche pra vocês, tá? Mas olha que dica perigosa também. É basicamente não aceite migalhas. Só que não tem um monte de cara aí que a gente fala em vários episódios, que a gente vê uns caras, mano, manda a mina se fuder, bloqueia a mina aqui e tal. E homens sendo reativos, se apoiando exatamente nesse tipo de regra. Que é uma regra, é muito boa, não é pra você aceitar migalhas, sabe? Se você está afim de uma mina e ela só pede favor e te usa, é pra você chegar e falar, que nem eu falei no começo, é pra você chegar e falar, ah, nem fudendo. Sei lá, se liga aí, alguma mina aí, sei lá, tem uma mina que às vezes eu estou afim. Aí ela me liga e fala, ah, amanhã eu tenho que ir pro aeroporto e tal, você pode me levar às cinco e meia da manhã. Eu vou falar, ah, filha, dá não, viu? Não vai ser assim. E, cara, porque se eu for sempre o bonzinho que, ah, tá bom, dá, eu vou te levar. E eu ali pensando, né, que nem eu falei, criando aquele contrato invisível e não falado com ela, eu estou caindo nessa armadilha de ser o bonzinho. Então, cara, é importante que você seja, tenha padrões elevados. Saiba o tipo de situação que você quer, saiba o tipo de salário que você quer, que tipo de mulher que você quer. Ah, mano, é um dos maiores problemas que a gente vê, não só aqui no Like Us Training com alunos, com seguidores, mas na comunidade de sedução, atração como um todo. Fala padrões elevados, aí todo mundo vai pensar na mina bonita, na mina gata, que sim, é um padrão elevado, mas, hum, estão dando um tiro no pé que estão olhando ali só pra beleza. Cara, e eles vão abaixar esses padrões? Por exemplo, se a mina é, meu, paniquete, gata gostosa, linda, maravilhosa, só que ela tem a personalidade de, meu, de uma cobra, é um lixo de pessoa, tem cara que vai aceitar essa mina, vai bajular essa mina, vai curtir essa mina, simplesmente porque ela é linda e maravilhosa. Então, tenha padrões elevados, eu acho que aplica-se especialmente pra comportamento. E eu citei a do comportamento. Uma amiga minha que me liga, ah, cinco e meia da manhã, talvez eu até leve ela no aeroporto, talvez eu faça alguma coisa assim. Vai depender da situação, do momento, às vezes da amizade. Tem um monte de porém. Mas, claro, pegar e fazer um programa de índio desse, ah, eu tenho que fazer uma mudança, me ajuda? Não. É logo, a primeira resposta. Se você der apoio, eu preciso mudar um negócio. Ah, mano, sério, velho, ficar carregando caixa, passar uma tarde, vai botar uma breja. Só que aí é um negócio interessante, porque eu tive clientes, amigas, e não amiga que não estava nem pensando em pegar nem nada. Ah, eu estou fazendo uma mudança, eu sei que eu não estou fazendo nada no fim de semana, lançar para ela, ó, filha, seguinte, se precisar de uma ajuda aí com a mudança, bate um fio, não estou fazendo nada nesse fim de semana, posso levar umas ferramentas, furadeira, pendurar uns quadros, carregar algumas coisas. Ela é mina, eu sou um cara, carregar uma geladeira, um fogão é muito mais fácil para mim, para nós, né? Então, eu já ofereci isso para amigas, sem esperar nada em retorno. Então, sim, eu dei a dica de, ah, a mina chegou aí, eu preciso pintar meu quarto, para você não ser o cara do fogão, eu vou te ajudar. Mas, mano, se é para ser bondoso, ajude, faça favores, seja um cara bondoso, mas pelos motivos certos, né? Ó, para você levar o seu padrão, galera, e não aceitar comportamentos de segunda mão, conforme eu falei, tome cuidado com as suas amizades, tá? Seus ciclos de amizade. Tome cuidado se aquela pessoa que está ali ao seu lado, que se diz amigo, ela não está te escalando para fazer as piadinhas e você ser o escada, né? É, ser o zoado. É, ser o aloprado. Se esse cara está fazendo e você está deixando que a pessoa faça isso, pare de fazer isso, pare de andar com essa pessoa, pare de andar com as pessoas que andam com essa pessoa. Não tenham medo de romper determinados laços, porque rompendo esses laços, galera, você vai começar a entender que ser bonzinho nada tem a ver com ser otário. Com certeza. Ser bonzinho é muito legal, é ótimo. Eu adoro ser bonzinho. Eu adoro ajudar senhoras a atravessar a rua. Eu adoro ajudar pessoas que estão precisando. Também quanto a mala não levar escada acima para a vovó, né? Isso para mim é ser bonzinho. Uma das situações de ser bonzinho é eu tentar não atrapalhar determinadas situações, é eu tentar ser útil. Isso é ser bonzinho, não você ser o cara que vai sempre aceitar ser zoado. Ser o capacho, né? Ser o capacho, ser o cara que vai fazer todas as situações que a mulher quer e vai acabar sendo o famoso cantor de churrascaria. O DA, eu acho que o exemplo que você citou é perfeito, ilustra tudo. Eu acho que dá para a gente fazer um workshopzinho em cima desse tipo de exemplo que você deu. Ah, você anda com uma turma e tem alguém nessa turma que pegou e te zoou, sabe? Fez uma piada às suas custas, ou zoou você, todo mundo deu risada, hahaha. O Edward, o DA, explicam aqui para você. Tem alto valor. A gente explicou para você ser não reativo. Cara, te zoou? Ah, legal, tal. Fui zoado. Fui o zoado da vez. Tranquilo, mano. Você tem que ser um cara que tem autoconfiança, força de caráter, senso de humor, e sabe, consegue ser divertido o suficiente para ser zoado. Agora, quando esse cara faz a segunda, a terceira, ou se você é aquele cara que é sempre o alvo de piadas, é sempre o zoado, eu diria assim, você falou, para de andar com essas pessoas. É bom, é boa a recomendação. Mas eu acho que quando a gente fala em colocar sua masculinidade, colocar linhas, padrões elevados, demarcar o que você quer e o que você não quer, o que você não está disposto a aceitar, é chegar nesse amigo, entre aspas, né? Ou sempre o que está ali zoando e zoando você, e sempre escolhendo você para zoar, falar para ele, ó, meu irmão, seguinte, não sei aonde que fica legal de você sempre estar ali zoando eu, ou tal, você acha uma coisa legal, eu não aprecio, não é um negócio legal para fazer e tal. Pode ser que você seja zoado na hora que você fala isso. Aí, D.A., apoio a tua, para de andar com a galera, então tá bom, vai ser assim, tchau, então, já era. Agora, quando você pega e você usa essa assertividade, e você consegue colocar um limite e falar para esse cara, ó, isso não é legal, para de fazer isso aí, com certeza você vai conseguir colocar essa linha aí de uma forma clara, determinante. E outra situação para você, ouvinte, se liga se a garota realmente está afim de você, antes de você realizar qualquer coisa, qualquer boa vontade, qualquer benesse que você levar para ela, fique ligado no seu padrão, fique ligado em que nota você se dá, que nota você quer ser, se liga porque em muitas situações você está pensando, obviamente, na tetinha dela, na chaninha dela, só que você está esquecendo que há muitas outras situações envolvidas para você chegar no teu objetivo. E outra, se o seu objetivo for esse, meu amigo, esquece, você não está no lugar certo, infelizmente. Com certeza, acho boa você ter falado essa ideia, porque a gente está aqui já com 90 episódios, mais de 90, mais de 100 episódios, que chega aqui para você e explicam como que você vai conseguir ser um cara atraente, atrair aquela gata, atrair aquele emprego, conseguir situações, oportunidades e um estilo de vida melhor. Só que se você, esse episódio é feito para você, especificamente aquele cara que quando vê aquela gata, sabe, gosto dela, estou afim dela, se o seu primeiro impulso é, vou fazer algo legal para ela, aí, meu irmão, já, né, provavelmente esse episódio é para você, você tem um problema com a síndrome do bonzinho. Porque se você já é um cara que não tem problema em ser um pouco, cara, vou usar essa palavra mesmo, e, mano, eu acho que para mim, largar, porque eu sofri com isso aí, fui muito bonzinho lá no passado, e eu tive que calibrar, foi algo interessante, porque eu fui um cara que virei muito cuzão, especialmente com a mulherada, assim, sabe, o cara de falar não, o cara de sempre zoar, o cara de sempre e tal, e perceber que isso aí funcionava muito bem, mas eu não precisava ser tanto, e ao longo dos anos eu fui recuando isso um pouco, mas é muito importante entender que, cara, eu já tive muita peguete, muita gata que chegava e olhava, mano, falava, você é muito cuzão, e as meninas adoravam, adoravam mesmo, e, assim, de novo, cuzão que não é que você é aquele cara filho da puta que faz maldade mesmo, não, era cuzão, assim, tipo, mano, sei lá, faço coisa gentil, tipo, pô, terminou o sexo, estou ali na cama, vou pegar uma água na cozinha, ofereço água para a menina, tá ligado, negócio assim, então, tipo, vai, só que aí, quando a menina vai, pede um favor, por favor, se eu estou na cama, ela vira de lado e fala, ai, pega uma água lá para mim, falam, não, pega você, uma lá para nós, vai, a próxima eu pego, sabe, umas coisas assim, e falar não para ela vai funcionar desse jeito, é ter padrões, é colocar uma linha, mas tem a ver com brincadeira também, né, Déo? Com certeza, para você, ouvinte e ouvinta que quer sair desta inércia, prestem atenção agora nesta outra dica, que é falar com convicção, falar com vontade, falar de forma séria, honesta, mas falando da boca para fora, cara, de dentro para fora, você tendo convicção no que você está falando, não sei o cara do... É, o cara que hesita, é, o cara que gagueja, hesita. Ó, por exemplo, para o nosso ouvinte aí, muitos devem ouvir o seu celular e devem colocar na velocidade 1,5, 2, porque a gente, em determinados pontos, conversa de uma forma mais lenta, mas tem uma explicação, a gente tem que ter um cuidado no que vai falar aqui, tem que ter um cuidado para não se expressar errado, nós temos que ter um cuidado para não passar mensagens esquisitas que podem ser mal interpretadas, podem ser editadas depois de uma forma errônea... Sem falar que, assim, você é um cara que fala com muito mais calma do que eu, estou sempre acelerando um pouco, apesar do português não ser a minha primeira língua, mas eu falo bem, né, todo mundo já vê aí que eu falo bem, só que, sim, você ter calma, falar com assertividade, pausado e ter essa calma quando fala, com certeza pode ser algo um pouco mais monótono, um pouco mais chato, pode dar essa monotonia, mas passa também essa confiança, assertividade. Muitas vezes se você, ah, está um pouco monótono e chato, às vezes o assunto vai resolver, né, mas você aumentar o volume um pouco, falar com mais clareza, projetar bem, você trabalha com a voz mesmo, né, D.A., então já tem aí várias dicas que pode passar aí para o extraordinário, né. Bom, acho que basicamente, para começo de conversa, hoje, obviamente, é um podcast que fala sobre muito mais do que postura, convicção e tudo mais, mas acho que dicas importantes e rápidas que vocês podem ver para melhorar as suas convicções, é, por exemplo, a sua voz, o volume dela, tá, galera, a gente tem uma dificuldade aqui, que é o quanto a gente tem que falar em relação ao microfone, né. Perto do microfone. Às vezes dá aqueles puffs, às vezes dá aquelas estouradas, mas a gente sempre tem uma diferenciação, né, uma distância em relação ao microfone. Porém, o volume da minha voz, né, o volume da minha voz é o que vai acabar fazendo um grande diferencial para eu ser convicto naquilo que eu estou falando. Cientificamente provado, D.A., que você aumentar o volume da sua voz te torna um homem mais atraente. Te torna um homem mais atraente e só que você aumentar a voz não é você falar toda hora, gritando e tudo mais, ó, eu estou aqui falando agora no podcast e tudo mais, não. É você ter uma voz uniforme, tá, galera? É vocês terem uma voz a qual vocês estão passando vontade, estão passando convicção. Você falou uniforme, só que é importante não ser monótono, ser aquele cara... Não, você pode ser lento, falar assim e tudo mais, só que quando tiver que falar de uma forma mais áspera... Acentua, é... Esse é um exemplo de você ter uma voz uniforme. Eu estou conversando com vocês de uma forma natural, uma forma como eu estivesse conversando, sentado ali, tomando umas brejas ali e conversando futebol. O D.A. fala assim, né? Agora, eu em determinado ponto, se eu for falar, né, defender o meu time e tudo mais, eu falo, peraí, peraí, tudo mais... Tá vendo? Eu elevei um pouco mais a minha voz. Sim, emoção, né? Fazia influxões, né? Mantenha sempre um ritmo, certo? Constante, mas peraí... Vou acelerar, blá, 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 blá. Isso vale para texto também, né, D.A.? Perfeito. Não ser aquele cara de vários balões. Vamos lá, galera. Se você divide a sua conversa com qualquer pessoa em vários e números balões, né? Em balões. Tomem cuidado, que é aquele negócio. Olá, tudo bem? Como você está? Em vários balões. Mostra ansiedade, inquietude, fome. Continuando ainda, evite gritar. A gente já vai enfatizar de novo. Mesmo porque quando você grita, ele vem na garganta e você tende a dar um... Não gritar em nenhuma situação. A não ser que você queira chamar alguém de longe, mas depende muito do local também. Mas é você evitar gritar. E outra, evite falar sobre as pessoas. Para fechar, a quarta dica aí é você evitar fofocas, evitar ficar falando de outras pessoas. É evitar ser colocada numa situação que em breve você não vai querer que seja colocada. É, com certeza. Talvez não tenha muito o que ter lugar aqui, mas a ideia de você pegar e falar dos outros, principalmente no contexto de bonzinho, às vezes a gente pode entrar em fofoca, falar mal dos outros, mas quem fala muito dos outros, entende? Ou falar bem ou falar mal. E se a gente está falando do bonzinho, do puxa-saco, do cara nota 6, muitas vezes você pode cair numa dessas armadilhas, porque é o que está lá, é a arapuca que está lá quando a gente fala dos outros. Isso inclui você ficar criticando alguma pessoa que tem o mesmo trabalho que o seu, você ficar criticando qualquer homem que tenta chavecar uma mulher ali que você está vendo numa situação. Evite críticas, evite ficar falando das pessoas, porque isso vai fazer que você fique retrocedendo cada vez mais no seu plano de ser extraordinário. E assim, a crítica, quem ataca, quem fala uma merda, quem é combativo, a gente falou isso já em valor social, mas nada mais é do que uma insegurança. A crítica geralmente é em cima de alguma coisa, de que a pessoa que está criticando vê um problema nisso, porque é uma falha nela mesma. Então, existem realmente vários motivos por quais a gente não deve fazer isso. E uma delas, é uma que a gente vai citar aí, que é o mindset de vítima. Ah, nunca acontece comigo, sempre comigo, sempre comigo isso acontece, ou nunca isso acontece comigo. É sempre para o ruim, né? E a gente fala sempre a coisa do mundo podre, o governo, tudo. E é sempre culpa de alguma coisa menos da sua. Esse é um problema muito comum, especialmente com o cara da síndrome do bonzinho, né? Você, da síndrome do bonzinho, que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, pare de concordar tanto! Ah, essa aí é do rapó, é a do nota 6, aquele cara que... E assim, concordar, muito cuidado, porque não é só falar aquele puta, pode crer. Ah, é verdade. Não, isso aí é meio baixo valor, só que é uma coisa que você não estava muito ouvindo, não está prestando atenção. Então, você só concorda, vai concordando e já era. É, a gente está falando naquela coisa do... Ah, a mina gosta de alguma coisa, mesmo que você odeie? Nossa, e eu também! A mina fala que gosta, sei lá, de buchada, fala, eu adoro! A mina fala que gosta, sei lá, de Dua Lipa, fala, meu, eu sou fã número 1 dela, entendeu? E, como eu falei, qual de nós nunca teve nessa, cara? Eu já falei pra mina que eu curti a Britney Spears, pra ver se eu conseguia ali um pouco de, né, naquela ação. Não deu certo, né, Del? Não deu certo, galera, ó, fica esperto aí você que quer concordar com tudo aí que... Concorde com a gente, tá? Concorde com o DA e com o Edward aqui na aula lanche ou no feedback like us training. Fica só esperto com o lance de concordar, porque é uma das coisas mais fáceis e é uma das saídas, né, uma das válvulas de escape mais fáceis pro nice guy, né, pro bonzinho. O cara concorda com tudo que é pra se safar, né, naquela situação, né? É assim, claro que você pode concordar e você não tem que ser sempre o cara do contra, mas você não pode ser aquele filhotinho que fica, não, 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 o que você quer fazer? Eu quero fazer, eu também, né, não interessa o que ela queira fazer, você também quer, sabe? O famoso puxa-saco do chefe, o chefe fala, mano, eu quero dar bunda. Não, eu também, eu quero dar, sabe? Não, mano, você tem que, sabe, faça o que você tem vontade, tenha opiniões, tenha convicções, discorde, cara, discordar é uma das melhores coisas. A gente sempre falou aqui, quebra de rapor, inflerte, tua mulher corintiana, você palmeirense, sempre naquela provocação, naquela discordância, mas nunca com briga. Mesma coisa aplica pra política, mesma coisa aplica pra, sei lá, religião, qualquer que seja a opinião de alguma coisa. Cara, ser o cara do eu também é muito, é muita baba ou vice, cara, não dá, é muito puxa-saco, e ela se liga a isso na hora, o seu chefe se liga a isso na hora. Eu ia falar isso, brother, tem estudos que mostram, né, cara, que pessoas percebem, aqueles que sempre estão concordando. É fácil de perceber. E, ó, vamos lá, não tô falando de puxa-saco, tá, galera? Porque vai ter muitas situações onde você vai falar, pô, ele só concorda com tudo, tá puxando o saco do chefe, tá puxando o saco da mina, porque quer comer, não sei o quê. Não é necessariamente sobre puxa-saquismo que eu tô falando. Muitas pessoas, elas acabam concordando, né, em demasia, e isso torna a outra pessoa desconfiada. E se ela desconfiar, brother, você vai ser... Sua genuinidade, sua intensidade. Você vai ser taxado como o cara menos inteligente, um cara que não tem confiança, um cara que não tem... Não tem espinha dorsal. O cara não tem liderança pra passar determinadas coisas que a mulher quer, que o chefe quer, que o gerente quer, né, que a família quer, né? Exato. Então, se você concorda sempre com pessoas, passe a não concordar, passe a discordar. Passe a discordar, discorde mais, brinque mais com a discordância. Só que, que nem você sempre fala, Adé, calibragem, cara. Porque ser o cara sempre do contra não é legal. Ninguém gosta de quem é sempre do contra, quem sempre acha que, ah, tudo que não concorda com o viés dele é fake news, sabe? Aquele cara, mente fechada mesmo, sem terraplanismo aqui. A gente tá falando simplesmente que, cara, é divertido e é importante, principalmente na atração de mulheres, de você, sabe? Dar um pouco de resistência, rebater um pouco do que ela tá falando, chegar a conclusões, concluir errado, se precipitar um pouco, brincar, discordar. Às vezes concorda, às vezes discorda, torna a conversa dinâmica, divertida e interessante pra ela. Eu acho que as artes podem ilustrar muito bem o que a gente tá falando agora. Você não precisa concordar com o seu amigo, ou com a sua amiga, ou com a sua futura peguete, ou seu futuro peguete. Você não precisa concordar em tudo, em termos de filmes, seriados, músicas. É, gostar da mesma música dela, né? Você pode, vocês podem ter assistido agora qualquer novo Batman, se você não gostou, por que é que você vai falar pra aquela pessoa que gostou pra caralho? Ou falar que é uma merda, né? Você pode respeitosamente discordar, respeitar a opinião da pessoa, respeitar, mas pode categoricamente discordar do que ela tá falando e não vai ter problema nenhum. Se tiver problema, vai ter que ser da outra parte. Exato. Não, e não tem problema. Isso é legal. Porque, vamos lá, se eu fui ao cinema, vi o novo Batman, pô, eu adorei o filme, aí eu saio à noite, aí eu trombo uma gatinha e tal, não sei o quê, pô, eu vi o Batman hoje e tal, não sei o quê, eu achei o máximo. Aí ela vira e fala, ai, que eu não gostei desse filme, não, eu achei uma merda. Cara, ao invés de você ficar batendo ou rebatendo, não, o filme foi bom por causa disso, disso, daquilo. Ela fala, ah, foi uma merda por causa disso. Cara, pergunta, por quê? Nossa, por que que você achou ruim? Eu tô curioso. Fique agora curioso por que que a visão daquela pessoa é oposta da tua. Fica curioso, tenta enxergar o que ela tá enxergando, tenta ver aquilo, vai dar uma discussão muito mais legal, você continua ali com seu respeito, sua espinha dorsal, você não é o baba-ovo que vai concordar com tudo, e você também não é o chatão que tá sempre ali discordando, não, eu não concordo. Às vezes eu faço isso por brincadeira, sabe? Igual aquela coisa, a menina falar o negócio, aí você repete, ela fala, ai, para de falar o que eu tô falando, para de falar o que eu tô falando, sabe, que nem criança. Mas é uma brincadeira que você faz em um momento, tá ligado? Aí você entra numa de discordância, aí ela fala, ah, você tá discordando de tudo. Aí você fala, ah, me pegou. Aí você volta até, não, você quis fazer aquilo, eu também quero, eu falei que não, mas tá. Enfim, começa a brincar com isso. É muito mais legal, muito mais divertido, principalmente na interação com mulheres. Eu lembro de uma passagem na faculdade, né, para a extraordinária LF, um beijo para LF. Beijos. Onde quer que ela esteja, eu lembro que ela me emprestou o DVD da nova versão do Fantasma da Ópera, e ela falando, ah, esse filme mudou a minha vida, esse filme é maravilhoso, não sei o quê. Porque, óbvio que eu tinha segundas, terceiras, décimas, nonas intenções com ela, mas principalmente a intenção principal era fazê-la sorrir, fazê-la bem, se sentir tranquila. Isso é o mais importante. Mas eu tive que... Assistir a peça filmada. Respeitosamente discordar de que aquela era uma obra maravilhosa, que era tudo mais. Então, Odea, você fez certo, porque eu também tenho a história do Fantasma da Ópera, mano. Onde eu sentei... Não, eu tenho o da Fantasma da Ópera e tenho o do Harry Potter, cara. Onde eu sentei a bundinha para assistir Fantasma da Ópera, porque eu estava afim da mina, a mina falou do filme. E, cara, olha que distorcido, porque eu enxerguei até a possibilidade de ficar ali duas horas com ela ali, talvez até agarradinho durante o filme. Mas, mano, é a pior, é a coisa mais suplicativa que dá para fazer. Por isso, Síndrome do Bonzinho, por isso, fode a atração que você pode ter com aquela gata. Com toda certeza, galera. Vamos somar aí, que a gente está nessa aula lancha. Corre a lista. Tirar aí você desse lance do Bonzinho só se fode. Contabilizar suas boas ações só vai te levar a ressentimento e a raiva, galera. De novo. É o contrato, né? Não façam nada que vocês não queiram fazer por ninguém e não façam nada esperando que a outra pessoa vá te dar louros de flores. Perfeito. Te estender um tapete vermelho e fazer com que você seja o novo Elon Musk do rolê. Com certeza. Não, meus queridos e minhas queridas. Contabilizar suas boas ações. Ah, mas eu me fodi hoje no trabalho, mas eu que estou sempre fazendo isso, eu que estou sempre fazendo assado, eu que estou deixando de fomentar isso e tudo mais. Não. Não tem que ficar contabilizando o que você fez e o que você deixou de fazer. O que você tem que fazer é as coisas certas de coração e tocar a bola para frente. Bola para frente. Tocar o barco para andar normalmente nas correntes. É igual aquela esfirra. É igual a esfirra para o mendigo. Você dá a esfirra para o mendigo e fica pensando, ó, aquele mendigo ali está me devendo, sabe? Está me devendo dois contos. Ou dois contos ou uma esfirra. Não existe isso. Você dá, sabe? Dá a esfirra lá para o mendigo e você sai andando, cara. E você toca a bola para frente. Então, por que você vai fazer esse desserviço com o teu chefe, com aquela gata que você está afim? Cara, a gente, eu, Edward, estou chegando aqui falando para você que existe uma boa probabilidade de você estar tratando um mendigo melhor do que aquela gata que você está afim. Porque com o mendigo você não contabiliza as boas ações, né? É considerando que você vai lá dar um cigarro para o mendigo, alguma coisa. Aí, no caso, para a gatinha, você está fazendo um desfavor, cara. Você está avacalhando ali qualquer possibilidade que você poderia ter com ela. Ó, direto para você, no seu âmago, no seu coração, tá? Vai lá. Para você que está fazendo boas ações, entre aspas, obviamente, achando que vai pegar aquela gata de alto nível e você está contabilizando. E aí, de repente, você vê aquela gata de alto nível ali com outro cara, flertando com outro cara, abraçando com outro cara, beijando com outro cara. A primeira coisa que o senhor vai fazer... Não, senhor, você... Não, eu sim. Você já fez isso, tá? O senhor aí. Eu já fiz também. Sim. Mas com certeza você, ouvinte, vai fazer o quê? Mas puta que pariu, eu concordei com aquilo. Eu fui lá em tal lugar por causa dela. Eu paguei não sei o quê por causa dela e tudo mais. E ela aí vai lá e fica com outro cara. Se você é esse cara que fica contabilizando, percebe, você está só juntando raiva. É, você está juntando um baú de ressentimento. De amargura, de ressentimento. Você está ficando para trás. Você está ficando o velho ranzinza. Não, e sem falar que, cara, é facilmente telegrafável. Aquela mina vai ver, ela vê que você está fazendo uma boa ação. Então, mano, vamos dizer assim, ela telegrafa quando você faz uma coisa porque você está querendo comer ela. Só que, mano, o dia que você chegar e cobrar alguma coisa por causa da boa ação, mano, você está colocando em risco até o relacionamento que você tem com a mina de amizade. Se dela chegar e falar, mano, você é esse tipo de lixo de pessoa, então sai fora. Porque ninguém quer alguém do lado dela que fica contabilizando tudo o que faz. Ah, é comum? É comum, Géa. Quantas vezes você vai brigar com a namorada, fala, pô, eu sempre lavo a louça, sabe? Um negócio assim, mas vamos lá. É um pouco diferente, né? Principalmente ali quando você está afim de uma gata, compra uma caixa de bombom. Ah, e depois você paga um buquê de rosa, depois você leva ela para jantar e ela ainda não te beijou. Depois você leva ela no fim de semana e ainda não beijou e você cai na zona da amizade e já gastou, sei lá, um barão lá só para impressionar a gata. Você ficar ali ressentido por causa desse um conto aí que você gastou, é outro tiro no pé, né, Géa? Com toda certeza. Então, você aí que a gente não incentiva você a não fazer boas ações. Não! Seja generoso. Jamais seja pão duro, caralho! O que a gente te mostra aqui nesta Aula Lush é faça a boa ação e siga em frente. Faça a boa ação e não fique espalhando para o mundo inteiro, para o mundo do Instagram, do TikTok. Exato! Hoje eu estou... A não ser que você, obviamente, seja... Trabalha numa ONG. Membro de alguma ONG ou tem... Voluntário. Voluntário em parceria com empresas que fazem distribuição de alimentos. Não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de boas ações, aquelas boas ações diárias, aquele do seu dia a dia, não só coisas com pessoas carentes. É você fazer boas ações, mas seguir em frente. Move it! Se você é um cara que vai ajudar a velhinha a subir uma mala, escada acima, ah, e se você ver um cara tendo problemas em carregar e você não ajuda, mas você ajuda aquela gatinha, é um sinal que você já está entrando por esse caminho errado, que você já está... não está sendo altruísta e você está se incontabilizando, porque você... ah, fazer um favor para ela alguma coisa. Sim! Muitas vezes você vê aquela gatinha tentando subir uma mala, você vai subir porque aquilo é uma oportunidade. Você dá um abridor, conversar com ela, pegar um fone e talvez alguma coisa. Então tá, é claro. Nunca que vou julgar nenhum de nós por, sabe, ajudar aquela gatinha. Mas, mano, você tem que tomar muito cuidado e entender que os favores que você faz a ela, eles são demonstração, tem que ser demonstração do seu valor social e não da sua vontade de ficar com ela, que aí você está fudendo tudo. Você ajudou a velhinha a atravessar a rua? Não contabilize, não bota no teu cofrinho, não. Ajudou a velhinha ali a atravessar a rua? Certifique-se que ela está bem, ela está segura e toca a sua vida, vai fazer outras coisas, é isso. Já rolou um momento que eu citei, que quantas pessoas aqui, por causa dos metrôs que tem aqui perto de casa, sempre pegando o metrô, quantas pessoas eu não ajudei? Homem, mulher, vovó, vovô, qualquer coisa e também as gatinhas. E até gatinha de pegar, eu pegar a mala, ela fala, não, não, não precisa, eu já tomar a mala dela, tipo, quase que nem ladrão, sabe? Sobe lá, chega lá no topo da escada, bota, ela está falando obrigado quase para a minha nuca, sabe? Eu dou uma piscadinha, um sorriso, um tchauzinho para ela, mas ela fica agradecendo e eu já estou indo. Bola para frente, você não pode chegar com intenção nisso, que você começa a tirar lascas do seu valor social, você começa a ficar confuso, vai pelo mau caminho, lado escuro da força. Ó, para você gatinha e gatinho, extraordinária e extraordinário que está nos ouvindo aqui, esta aula Lush, pare de temer o confronto, tá galera? Pare de querer não confrontar. Sabe uma ruptura sua, eu acho que talvez você não tenha se ligado ainda, mas uma ruptura sua é justamente você colocar a sua cara a tapa aqui no Like Us Training. Eu acho que essa é uma ruptura de parar de querer confrontar o seu próprio medo, não é confrontar as pessoas. Falar em público, aparecer diante de câmeras, com certeza isso entra. Mas você quer uma, D.A.? Na real, onde isso aconteceu, o ponto que eu vejo realmente da minha ruptura foi quando a gente já deu dica aqui, falar, procure situações desconfortáveis, procure ficar confortável com situações desconfortáveis. Sair da zona de conforto. Então, eu ia para lojas e conversava com atendentes, que nem eu sempre falo lá em abordagens, e sempre buscar, assim sabe, tem uma pergunta difícil, tem uma pergunta, sabe, se você acha que aquela loja está muito caro o produto, ou se o produto é uma merda, e você chegar e questionar isso mesmo, e colocar uma situação difícil, e ver o vendedor ou a vendedora gaguejar e você está ali, tranquilo. Aí você acaba percebendo que você é o cara que faz os outros gaguejar, você é o cara que faz os outros pensarem e ficarem um pouco nervosos, porque você já está acostumado a situações de conflitos, situações difíceis, situações sem graça, quantas vezes eu não fui para o primeiro encontro e propositalmente falei a coisa errada, falei algo muito pesado, algo muito sexual, e fiquei tipo assim, tipo, é, rolou isso mesmo, acabei de falar isso. E agora? E tipo, ah, da primeira vez eu quase fiquei roxo, da segunda, mas só que foi descendo para o rosa, né, do rosa choque e tal. Hoje em dia, mano, eu tenho amigos que me chamam na hora que, putz, eu comprei um negócio, deu problema com a garantia, eu preciso ir lá na loja reclamar, chaco nós, mano, não tem nem problema. É até mais fácil fazer pelos outros, porque eu não tenho nada de emocional na jogada, então eu entro lá, já olho o vendedor e falo, é você agora, mano. E eu começo a blá, 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 com calma, tranquilidade e tudo, mas altamente confrontativo. Quando é garantia, devolução, alguma coisa que, né, algum atacadista ou até varejista não, né, serviço, qualquer coisa assim. Me chamam para essas tretas, cara, sou chamado. Que nem aquele cara, tipo, né, o jiu-jitsu-seiro, chamam o cara para a briga, para mim chamam para ir lá e negociar um celular, um carro, garantia. Você é o cara do Procon, é isso, né? É, basicamente. Ó, para você ouvinte, ouvinte, ó, se você permite que garotas, né, caso homens, né, ou outros homens, né, aí depende da... Pessoas no geral, né? Pessoas no geral, em todas as situações. Se você deixa que essas pessoas passem por cima de vocês, né, se você permite que outras pessoas controlem verbalmente e te domine, né, só porque percebe, né, fareja. Fareja a tua fraqueza. O medo do confronto. O teu medo do confronto, né, brother? Ele está pensando, ele está assim, só sentindo smells, né, só cheirando e percebendo, meu... A sua incapacidade de falar não. Está fedendo a medo naquele momento. Não, você quer uma, aquele vendedor que fala, e aí, vamos levar hoje? Sabe, aquela pessoa, aquele bonzinho, é, aquele bonzinho que não consegue falar não. E sabe o que é interessante? Não é você falar não, olhar para o olho dele e falar, não, não vamos levar. Eu já olho, já olho assim, tipo, ó, está chegando com força, ó, calma, mano, calma. Não, não vou levar hoje, velho, sabe? Você leva para o lado da piada. É muito mais fácil para você tirar aquela tensão, fazer aquela tensão, escapar um pouco para os lados e você conseguir levar aquela situação de negociação, de confronto, de dificuldade, tirar de letra. Abrace o confronto. Abraça o confronto, cara. Não fique com medo de confronto. Isso não significa procura briga. Não significa procura briga. Isso que você... Isso não significa seja sincerão. Não significa seja sincerão. Calibre. Cara, você quer uma muito boa? Quando eu estava voltando da praia com a Mina, e rolou um perrengue com as passagens de ônibus. E eu estava com RG no meu celular, tudo, tinha deixado RG em casa. E lá na rodoviária, chegaram para mim lá na praia e falaram, ó, desculpa, mas você não vai embarcar. Na hora que ela falou, você não vai embarcar, já deu um negócio no estômago. Fudeu. Só que eu cheguei assim, não, chega aqui. Como é que é o seu nome? Ah, Rosângela. Vamos lá, Rosângela. Seguinte, que está rolando isso, aquilo, tal. Ó aqui a foto do meu RG, tá vendo a foto? Sou eu aqui, ó. Tá vendo? É meu RG, é uma foto do meu RG. Ah, que se não puder. E eu estava ali negociando. Blá, 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 blá. Chegou a minha Mina. Ela saiu, cheguei e falou, qual que é o problema? Aí eu cheguei e falei, ah, que não vai embarcar, que tal, não sei o que, que está dando problema, não tem RG. Minha Mina já estourou. Falou, é, então devolve todo o negócio e tudo. Então, eu tive que chegar pra minha Mina e falar, cala a boca, cara. Entra lá no ônibus e tu chegar pra mim e falar, não, calma aí, tal, acalmar. Então, o confronto não significa você abrir o berreiro. Porque quando você abre o berreiro, você perde o confronto. Você perde a briga, você perde a discussão. Significa você se manter tranquilo, só que manter ali, ó. Olho no olho e você não ter medo, vergonha, receio de negociar, de pedir um desconto, de falar, não, não quero comprar isso, não, hoje não. Se você fizer um preço melhor, eu compro. Ah, quanto custa no tal. De você sacar um celular na Casas Bahia, abrir ali o Mercado Livre, olhar e falar, ó, essa TV aqui no Mercado Livre é tanto, e aí, tal. Sabe, não tem nada demais em fazer isso. Tudo bem, eu sei que pra mim, hoje é fácil, porque anos de treino. Mas pra você, que é o bonzinho, que tem medo e não consegue negociar uma porra de um plano de celular, comece a se colocar nessas situações. Abraça confronto, chega no confronto, tente realmente confrontar pessoas. Faça das suas necessidades uma prioridade, é o próximo tema dentro daqui da... Você fugir da estigma de Nice Guy. E antes de tudo, tá, galera? A sua fodinha, né? Você querer gozar bem gostoso e tudo mais, sem bater punheta, não é uma necessidade. Não, não, não. E não é uma prioridade, tá? Não é banheiro, nem fome. Deixa eu só te contar esse segredo, tá? Não, mas, vamos lá. Pode ser sim, Deá. Pode ser sim. Claro que não dessa forma descarada. Não, eu tenho necessidade de sexo e é prioridade. Não, não. Então, é claro, você tem toda a razão. Mas é algo interessante de, tipo, você não ter vergonha da sua necessidade biológica, fisiológica. Todo mundo tem tesão. E isso tem a ver com o confronto, com a situação desconfortável. De você não esconder o fato, pô, de que você quer sexo. E, pô, todo mundo quer sexo, não quer? Lembro do Austin Powers, tal. O cara, ah, nome, ele é Austin Powers. Sexo? Sim, por favor. Não, sexo é assunto popular, como diria Zé Ramalho. Claro, claro. Isso é fato, mas... Eu acho que o importante é não ter medo disso, né? Exato. Não fugir dessa coisa das necessidades. Porque é isso que o bonzinho faz. Ele coloca a prioridade, as necessidades dos outros. Que a gente falou, no valor social. Isso é muito bom. Isso é muito importante. É bom. Como assim? Edward e Deá, vocês estão se contradizendo. Você colocar as necessidades dos outros à sua frente é uma demonstração de valor social, de muita força e de muita liderança. Só que o homem de alto valor social, o macho, o cara que realmente, entre aspas, alfa, o cara que tem o comando, que realmente chama pro peito, ele entende que a força dele é a mais importante de todas. Ele não vai ser o cara a comer a primeira garfada. Ele vai dar a garfada pros mais fracos. Mas ele entende que a força do número, a força daquele número de pessoas, daquele bando, é a fraqueza de um deles. Então, se tiver um fraco, mesmo aquele fraco sendo você, o bando já não tá mais forte. Ah, então se tem outro fraco, que ele seja fortalecido. Só que quando você põe a necessidade só dos outros na frente, você acaba se tornando um cara fraco. Então, é importante isso aí. É importante que nós somos a primeira pessoa. Não tá errado isso, né? Nós é a terceira no plural. Mas eu sou a primeira pessoa. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Não, nós é a primeira do plural. Primeira do plural, é verdade. Plural, primeira pessoa no plural. É engraçado. Eu tô ele, nós, vós é eles. Não, é terceira. É, não, vós é terceira. É, uf, português. Eles, né, terceira. Mas vamos lá. Entender que, cara, a sua força é prioridade. O seu bem-estar é prioridade. É assim que você vai conseguir ser um cara atraente, ser um cara prestativo, ser um cara de alto valor e ser um cara que consegue o sucesso na vida dele. Se liguem em outra dica, galera, saibam os seus limites, tá? Respeitem os limites. Humildade. A importância dos limites. Porque se você é um cara que é bonzinho, porque não quer exceder, porque você não quer transpassar uma linha imaginária ali da vergonha, da timidez, ou acha que vai causar mal-estar em determinadas situações, então se liga, cara. Você, às vezes, pode sim passar essa tal barreirazinha, essa tal linha que você mesmo está se impedindo de se aproximar das pessoas. Isso, eu acho que essas últimas duas têm muito a ver com timidez de ser, e que a gente falou disso na hora da voz. Pô, projeta, sai. Mano, sorria pro mundo. Não seja o cara encolhidinho, fechadinho, que está sempre ali se escondendo. Porque, pô, isso aí parece que quase um medo de competir, né? Um medo de entrar em campo, um medo de, sabe, abraçar os outros, abraçar a vida. Então, esse tipo de insegurança, eu acho que aí aquela coisa do bonzinho acaba sendo um sintoma. Porque você tem aquela insegurança, talvez, de não ser muito gostado, talvez de não ser muito conhecido, de não ser muito respeitado. Então, você vai ser bonzinho pra ser gostado, pra ser reconhecido, pra ser respeitado. Mas não vem assim, né, Del? Ó, escolha um parceiro ou uma parceira ou uma parceria que não vá precisar de suporte, tá, galera? Um suporte considerável. É concentrar-se no relacionamento, tá? E não no parceiro. Sim. Ah, mas peraí, olha os caras se contradizendo, os ripongas se contradizendo de novo. Como eu não vou me concentrar? Falei no começo que ia ser muito contraditório. No meu parceiro ou na minha parceira. Não é isso, né, cara? Faça uma pergunta pra si próprio, né? Como é que esse relacionamento atende as suas necessidades? Se esse relacionamento é saudável, né? O que vocês podem aprender com as lutas, nas batalhas que vão ter, né? O que vocês vão encontrar juntos? O que vocês vão partilhar juntos? É começar a pensar nesse tipo de situação, nesse tipo de relação, porque trata-se de relacionamento. E aqui a gente não quer que você conquiste uma mulher apenas numa noite. A gente quer que você conquiste aquela mulher com um bom tempo, né, Bruno? Tem a opção do duradouro, né? É, exatamente. D.A., isso vai muito em linha com aquela lá do exemplo da Panicat. A mina é gata, é gostosa, é linda, é capa de revista, mas ela tem uma personalidade de merda e, por exemplo, vai, ela é meio geladinha, ela não curte transar. Ou, às vezes, ela até faz um rolê por aí, você vai saber. E você tá dentro daquele relacionamento. Por quê? Ah, porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, porque ela é gostosa, mesmo ela sendo um lixo de pessoa. Então, isso já é uma delas. Relacionamento que não atende suas necessidades. De novo, o D.A. falou, cara, não é só papo pipi aqui, é onde suas necessidades, é sua necessidade de mergulhar o ganso. Isso também. Se uma mina, pra ela, ela não é muito chegada em sexo. Ah, ela não, cara, meio que tanto faz pra ela. Ela gosta de sexo, mas, cara, e você é um cara que é altamente sexual. Pra ela, tá bom fazer uma vez por semana, mas você é um cara que gosta quatro vezes por semana, desculpa, cara. Não é que você tem que reclamar com ela, achar que é ruim com ela, sem vitimismo, mano, mas simplesmente entende que é um relacionamento que não atende suas necessidades. E você tem muito mais possibilidade por aí no mundo, por exemplo, de arrumar alguém que vá atender suas necessidades naturalmente. Eu acho que isso é importante, que nenhuma mulher tá aí pra nos servir, né, D.A. Muitos estão pensando agora, tipo, em Sugar Baby, tá? Ah, mas é a Sugar Baby que se escoram, bababá. É, trata-se de um negócio, né? Querem se escorar em mim, no meu dinheiro, no meu poder, no meu status. Não, não é disso que a gente tá falando, tá? A gente tá falando de mulher de alto nível, tá? Mulher de verdade, mulher que... Não, mas, pô, a Sugar Baby não são mulher de verdade. Não, mas eu não falei das Paniquete, que é linda, maravilhosa, mas também... Na minha opinião, não são mulheres de alto nível. Não, não são, claro. Eu não sei porque eu não conheço da vida de cada uma, mas a Sugar Baby, o fato dela ser Sugar Baby... Imaginando, né? O fato dela ser Sugar Baby... Perfeito. O fato dela... Ela pode até querer, né, melhoras no estudo dela, ela poder crescer e tudo mais, mas a gente tá falando num caso muito específico. Essa mulher, né, essa garota, essa Sugar Baby, ela vai procurar alguém específico. Ela não vai querer você. Não vai querer você porque ela sabe que você não vai ser provedor pra ela. Mesmo que você ganhe dinheiro pra caralho, mesmo que você tenha poder pra caralho, você não vai prover. E você não vai prover da forma como você quer. A não ser que você seja o bonzinho, né? Ah, se você for o Nice Guy, você vai pagar um monte de coisa e não vai cobrar nada e... Odea... São bonzinhos, né? Eles estão dentro dessa aula lunch. É, eu acho que estão. Com toda certeza. Só que assim, a gente não vai... O cara que frequenta muito bordel. A gente não vai entrar nesse mérito porque cada um tem a sua... Cada um gasta o dinheiro como bem entende, tá? Sim. Vamos falar isso. Ou joga fora, né? Vamos lá. Cada um gasta o dinheiro como bem entende. Se o cara se interessou pela Sugar Baby e tudo mais, ótimo. Vai fundo. Só que ele tem que saber o papel de Nice Guy dele, né? Do cara bonzinho. Se essa menina, né? Essa Sugar Baby, ela não dá o retorno que ele precisa. Ou vai dar o retorno pro Alejandro lá que limpa a piscina. Pode até ser. Depende se o cara... Se o cara quiser... Deixar... Deixar é foda, né? Se o cara... Se o cara aceitar, né? Sim, a gente não teve recentemente a história lá da esposa com o mendigo lá em Brasileiro. Que o mendigo naquelas também. Mas, mano, tratava-se de uma casada que não tinha as necessidades atendidas, por exemplo, no casamento dela. Às vezes o cara também não. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito porque não sabe exatamente de tudo que se passava ali dentro. Mas é um problema muito comum, né? Muito. O problema que leva a outro problema, se você quer extirpar essa situação de ser Nice Guy, pense em finalmente escolher uma espécie de mentalidade sexual, tá, galera? E a mentalidade sexual certa, tá? Parem de ficar se traindo. Se traindo, tá? Traindo a sua mente, traindo o seu coração. Eduardo adora quando eu falo isso. Ele vai à loucura. Love. Mas pensar que quando se trata de sexo, você tem que pensar que é mais fácil falar do que fazer, tá? É muito mais fácil usar diretrizes e seguir pedindo a reorientação, pra fazer uma melhor abordagem. Eu acho que essa aí tem muito a ver com aquela da fala. Porque se você é um cara que tem medo de falar, é meio tímido, retraído, pensa dez vezes em quem vai ofender, quem vai gostar ou desgostar de você, eu acho que aí o sexo vai entrar na mesma. Entra muito nessa coisa de timidez. Não entender que sexo é algo que todo mundo faz. Você, você aí, ouvinte, extraordinário, você tá aqui nesse mundo por causa de sexo. E eu também, eu D.A. também. E toda criatura que você imagina, que você consegue ver, até as plantas. Então, é algo comum e algo que todos fazem. E você, assim como a do confronto também, tem que estar confortável com a sua sexualidade. Com o que que você gosta, o que que tá, sabe, o que que te atiça e o que que não atiça, o que que você quer, o que que você aceitaria e o que que você não aceitaria. Porque, volto, de novo, tem cara que tem uma merda de vida sexual simplesmente porque a esposa é linda. Ou tem cara que, sei lá, tem uma vida de merda em função de sexo, sei lá, de pornografia ou de bordel ou de sugar baby. Enfim, qualquer tipo de relacionamento tóxico porque aquilo tá em volta do sexo, cara. E isso aí é uma, infelizmente, é uma abordagem não saudável com a sexualidade. E você vai ser um cara muito mais capaz, cara, de deixar as minas trimilicano de prazer. Se você conseguir entender, ouvir o nosso episódio aí sobre sexualidade, entender um pouco mais a sua sexualidade, a dela, sexo como um todo, entender alguns hacks, alguns truques que a gente passa aí, você vai ser o cara que, meu, destrói. Enquanto isso, se você ficar ali pensando, ah, que, mano, quem gosta de pique é viado, mulher gosta de dinheiro, ou sei lá, ou achar que, mano, fica babando pras paniquetes só por causa da bunda dela, ou dançarina do Faustão, aí aquelas coisas de book rosa, aí a indústria do sexo, aí a pornografia, é tudo muito confuso. TikTok, TikTok, é tudo muito confuso, cara, muito confuso. E se você não tá ali num terreno estável, vai escorregar. Ó, pra vocês, das principais plataformas que ouviram este Aula Lush, finalizar com cinco diquinhas aí, pra explicar bem o que a gente falou, quis dizer em relação a você assumir de ver a sexualidade. Um, livre-se de vergonha e medo de ser sexual. Conforto com a sexualidade. Dois, satisfaça as suas necessidades. Isso não é ficar descascando o dia inteiro. Não. Quantidade e qualidade é importante pra você satisfazer as suas necessidades. Sim. Sinta-se à vontade para sentir prazer e querer sexo. À vontade, conforto, fica confortável querendo sexo, é legal, todo mundo quer. Nunca evite o conflito porque você tem medo de perder uma oportunidade sexual. Já falamos essa aí também. E acho que o principal é livre-se da pornografia. Exato. O que te faz suplicativo, né, D.A.? O que te faz? Fora, te faz ser imaginativo. Não, é. Porém... Te faz um voyeiro, um voyeiro virtual, né? Perfeito. Acho bem legal o que você falou. Não seja um voyeiro, tá? Que você sempre vai ser o cara do canto ali com as calças baixas ali descascando uma no arbusto. Com toda certeza, eu sou o D.A. diretamente da cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês por mais uma aula Lush, onde eu e o Edward Ross passamos para vocês das principais plataformas o que é ser e o que é não ser um nice guy, né? Um cara bonzinho, principalmente é se você se identificou com isso, coloque em prática aquilo que a gente mostrou aqui nessa aula Lush. E, principalmente, se você conhece pessoas assim, manda para eles esse episódio, compartilha com eles, manda para eles pararem de ser o aceita tudo. Com certeza. Não, compartilhamento dessa é muito boa, porque, cara, cara bonzinho aí, tá cheio, você aí deve conhecer um, dois, dez, muita gente que é aí que sofre com isso. É importante entender essas diferenças, é importante pegar e aplicar o que a gente colocou aqui. Porque, mano, mulherada simplesmente não vai pelo bonzinho. Se você quiser realmente virar mestre, dá uma acessada lá no likeustraining.com.br, que você encontra nossos treinamentos lá, que com certeza vai fazer de você bonzinho aquele cara, não maldoso, né? Mas o cara que arrebenta corações, no bom sentido, claro, no melhor deles, né? E não se esqueçam, compartilhem aí o episódio, dá os cinco estrelas para a gente aí no iTunes, que a gente vai agradecer muito. E para fazer essa mágica acontecer para você, para que realmente você viva o que você ouve, não se esqueça para aplicar o que você escuta aqui. Boa semana para todos. Tchau, galera, até a próxima. Tamo junto.